Caralho! Saiu! O cara tava! Olha o chefe! Olha o chefe! Cuidado! Tem alguém aqui em cima! Tem mais! Vamos sair daqui! Vamos pôr mato! Cadê? Vai, vai, vai! Tem mais! Tem mais! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Caramba! Tá tirando aqui em cima! Tá tirando! Caramba! Tá tirando aqui em cima! Caramba! Cuidado! Caramba! Tá vindo alguém aí, mano! Cuidado, velho! Tá vindo, mano! Caramba! Caramba! Eu sei! Vai ser a alterna! Domina, tringo! Agora! Pula! Vai! Vai! pé 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 Vai 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 vai, tem mais cima. Vai 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 vai. mó na cabeça agora. Desça, mó no na cabeça. Vai levar, atira tem mais indo cara. Atira atira. Tu não consigo tirar nele. Puxa Puxão Puxa agora! Puxa! 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 Machucou Zaroica! Me da tudo que você tem! Cuidado! Cuidado! Tá vindo mais! Tá vindo mais por cima! Vai! Vai atrás do Pinguim! Puxa agora! Puxa! Puxa! Deita! Deita! Machucou Zaroica! Me da tudo que você tem! Caramba! Vai! Cuidado! Segura! 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 Segura ele! Vai! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Oh! Tá aqui! Escapa não! Quem é que tá? Puxa! Caramba mano! Cuidado Zaroica! Segura ele! Mas você segurou ele! Que ferramenta aí! Vai! Vai! Atra aí! Quero caras aí! Caramba! Ó���ão que eros caras! Pera aí, Zaroia! Furaceu! Escolha! Escolha! Baixa a cabeça! Atirando, meu! Caramba! Vamos para trás, velho! Vamos atirar aqui! Agora fudeu, mano! Vamos, vamos, vamos! Machucou! Machucou! Eles estão! Olha lá, tá vindo mais! Granada, granada! O que é isso aí? Granada, maluco! Olha lá, tira! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos fazer aqui, velho! Não tá vendo os caras não, mano! Vou atirar onde você está! Caralho, velho! Os Zaroia, você está! O catarro! Olha o Chef, velho! Olha o Chef! Cuidado! Cuidado! Tem alguém aqui em cima! Mais aqui, ó! Tem mais! Vamos sair daqui, velho! Vamos para o mato! Vai, 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 vai! Cadê ele? Tem dois! Cadê ele? Vai, 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 vai! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Vai, vai, vai! Ai, caramba! Tá tirando aqui em cima, velho! Tá tirando! Caramba, velho! Está atirando aqui em cima! Caramba, mano! Cuidado! Não, não, não! Estou atirando, mano! Estou atirando! Olha a cabeça! Ele está por ali, ó! Cuidado! Ele está armado! É o chefe! Olha o cara! Estou aqui! O chefe está aqui! Olha ele, não! Olha ele aqui, velho! Acabou as balas, velho! Eu toquei a perna! Trocar o peixe, velho! Espera aí! Carreguei! Cuidado! Falando seu, velho! Tirando seu! Abaixo, abaixo, abaixo! Abaixo, abaixo! Fogo! Fogo! Ah! Cuidado Bono, cuidado, cuidado Cuidado Bono Cuidado Bono Cuidado Bono Cuidado Bono Vai Bono Vai Bono Calma ai O chefe ta aqui O chefe ta por aqui Eu ouvi um dizendo Que ta vindo todos eles pra cá velho Eu to carregado de bola, vou meter, vou matar todo mundo Aqui é a terceira guerra mundial Eu tava aqui o chefão mano Cuidado hein Cuidado hein Calma ai Calma ai Pegue minha pistola Pegue minha pistola Peguei, peguei Eu to sem eliminação Eu vou tentar chegar lá perto Calma ai Eu vou junto com você Acabei, acabei de carregar aqui Que foi Ó tem dois ali Se esconde então vai Não esconderijo eu falei pra você Cuidado Calma ai Calma ai Calma ai Quero ouvir, vamos ouvir Olha a voz ó To com dois pentes cheia ainda Sai ai vai pra frente mano Tem Tem Eu já troquei o pente já Não to vendo nada mano Tô cheio de casquilho Casquilho de bala que cavou em mim Caramba mano Vai ter que avançar correndo velho Vai ter que sair daqui Melhor não ir embora que ruim Ela vai ter que descer cara Ela ta encurralada Descer é pior, tá cheio de cara lá embaixo Quando ela vai descer mano Como ela vai fazer? Dá um, dá um Chama atenção dos caras gritar A 12 é a mais potente Quem tem 4 de servidisca Quem tem 4 de servidisca Eu vou, tem 4 balões a 12 Então faz só o seguinte A saída é lá embaixo né A 12 pegamos Subimos não tem nem uma vítima tem agora Então ela desce pra baixo Vem pegar, tô desarmado Vem pegar Vem baixo viu Vem baixo, vem baixo O chefe é alto Aparece do jeito Vem atrás da gente que não vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai atirar ele Vai atirar ele Aparece do jeito Vem atrás da gente que não vai Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vem, vem Vai, vem, vem Atira, atira Fogo, fogo Fogo Se esconde Abaixa, abaixa Vai lá, tá tirando Tá tirando, tá tirando, tá tirando Vamos em cima Abaixa, abaixa Carai Abaixa, abaixa, abaixa Só tem mais 2 tiros velho Eu tenho bala aqui, eu tenho bala aqui Cuidado velho Onde tá, onde tá, onde tá Fogo, eu vou destruir um Vai, fogo, fogo, fogo Amaldito Cuidado Só tem mais um tipo em mim Tá acabando o pente aqui já Vem, vem Tá acabando mano, tá acabando Cuidado Atirei nenhum, acertei Onde? Ah Tá na arma aqui mano Acabou a bala Acabou a bala Cuidado velho Tem barulho aqui mano Pera, tô carregando a minha bala aqui velho O outro feriu um aqui velho Ou eu acertei ou o bônus acertou mano Vamos descer pra baixo Vamos descer O cara é louco mano Deixa eu chamar atenção Eu tô chamando atenção Vamos quietinho Se não for quietinho vai catar um de cara Vamos descer Você tá lá na frente Vamos correndo mano Achou? Tá sem barro Não, não, não Tá sem barro Acabou a crescer vai Vou na frente, vou na frente Vem, vai na frente Tá com chino Vá, desce, desce Vem, vai na frente A gente tá na vara do cara Vem, são brilhos aqui Então, atrás, então atrás da gente Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Pode ir Olha a frente aí velho Tô indo atrás Ó Vai, vai descendo Vai descendo Eu vou espantar os caras Pera, pera viado Pro cara não desceu Eu tenho que atirar aqui Ah, caralho Os caras tá descendo ali mano Três Dois Um Desce Desce Eu atirei pra segurar os caras Agora desce Fui Ah, moleque Achei a pistola, tem dois pentes Vamos, vamos Segura a doze Tem mais as de pênis Apai eu aqui, segurei Vambora, vambora Vambora Tá da área 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 Fogo Caramba Cuidado, cuidado 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 Escapou Aqui, 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 aqui Correndo aqui Aqui, aqui, aqui Correndo aqui Caramba, tá atirando mano Cuidado, abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Nossa mano Aqui é o escudo mano É a pistola mano Mano Ela na árvore velho E relei na árvore mano Você vai ser amaldiçoado cara Olha ali Abaixa Mano Tá acabando o pente aqui Tem mais outro pente só Tem uma ali que tá com uma veste Cabulosa Que eu nunca vi mano Cuidado mano Cuidado Se vir aqui eu vou atirar Cara, chegou tudo embaixo Porra, você vai ter que passar correndo cara Vai Vai Opa Opa Corre, corre Corre, corre Corre para as costas Vai, vai, vai Passa as costas Ele tá aqui pra cima É o chefe Parece que ele não tem Ele tá sozinho Ele tá sozinho Desce gente, tá armado Se vir aqui eu vou meter pipoco Vai Cuidado Se vir aqui eu vou meter pipoco Gastar o resto desse pente Acho que tem mais um pente só Cadê ele mano Eu não tenho Cadê ele mano Chama atenção dele pra ele vir Pô Vou atirar hein Chama atenção pra ele vir Vou atirar hein Ah maldito Cadê Fode 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 Pera Nossa, acabou minha bala mano Trocar o pente mano Trocar o pente velho Acabou minha bala Trocar o pente mano Trocar o pente Acabou vocês Pô, tô machucado cara Tô colocando pente Tô colocando pente Vambora, vambora, vambora Tá acabando as balas Vambora Tô colocando a bora 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 Ainda tem mais dois pente aí Mas só as piscolas não dá mano Tem que vir com arma mais forte Vou cortar pelo mato, vou cortar pelo mato, eu tenho um pente cheio e acabei de trocar. Vai eu ser na frente então, gringo? Eu ser na frente, os caras corram pra fora e ainda vai em seguida. Vamos espantar o carro pra levar daqui. A 12 pegamos, não vi nenhuma pessoa pra salvar, é hora do fim do bagulho, não vou sair daqui mais não. Vai. Vai arregar pra esses malditos? Eu dou a minha vida pra salvar a humanidade. Não tem ninguém mais não vi. Você vai na frente, eu vou atrás, vocês vão atrás, vocês estão desarmados, vai. 3, 2, 1, vai. Vamos, vamos! будем, vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem Vem! Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem correu, correu ... desça! mexe bala aí, velho! Cuidado! Ta acabando o peixe! É, é o último tiro! É, é o último tiro Eu ainda tem, mas xixi uma pistola nós não desces Vamos bora aí! Arara! Ainda! Ala! Aqui! 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 Very 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 guys Acabou o peixe! Acabou o peixe! Fuga! Fuga! Arrô! Vai! 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 Dê... Dê... Cáu chilo! Vai, Nessa! Eu lembro se está fazendo da área aí! Se está fazendo da área! Que era, vai! Vem para o carro, vem para o carro, vou segurar eles aqui, oh chefe vem aqui, barriga, vai gente, vai, 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 vou segurar ele, vai, leva ele para os médicos, vai, vou segurar ele, vai, vem esse meu junto é nojento, então mata os dentes, vem, calma, cadê o C, aparece, vai ficar medo do C, vem com essa tropa, estou indo, vem, vai, 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 vai fechar, lembra, vem, areei, está sendo gerente, time,ame, vai, sei, Pessoal mano, você viu que surgiu lá mano, mas saiu apurado, mais conseguimos escapar, até o amigo nosso saiu ferido Rapaz, mano não tem explicação, que tirotei que deu naquele lugar velho, mano o que que aconteceu lá velho Não, nós recuperando a doze, lógico, mas será que nem volta ainda? Ah, a coisa foi tensa, foi difícil e, infelizmente, bom, pelo que eu to vendo aqui cara, a gente tem que fazer isso parar, tem que poder parar, o Bonner tá... É gente, o Bonner tá aqui ó, o Bonner feriu o braço dele, tá bem machucado aqui agora, ontem ele vai pro médico rápido Tá dando a louca que quer voltar mano, eu não volto mais Volta aqui, não vira eu voltar não mano, tava cheio cara, você viu lá, tinha até dinamite lá no céu Fazer um curativo eu mesmo em casa e ainda volto hoje aqui no celular Vai ter que levar o C lá pro médico, a gente vai ter que dar porra, a gente passou o tiro de raspão bem aqui ó Tiro de raspão, mostra lá no youtube aquele negócio lá, mas... O Bonner é sem munição também, como a gente vai fazer sem munição, não tem como A gente gastou tudo velho Pô, é muito cara, bastante, bastante gente que tem ali naquela mata ali, mas não dá pra saber quantas que são Mas a doze tá aí Não, pegamos a doze minha, mas eu falo gente, eu não vou voltar mais porque é perigoso E além, a gente correu com o Piro a doze né, rondou, você viu que não rondou certinho A mata inteira, não viu nenhuma pessoa Mas ele tava, né, chegou no Puro e fazendo ritual Mas o chefe controla tudo aí, você viu que ele chamou o Bonner? Você viu o que eu falei? Eu falei pra você que eles tem estratégia, eles mocam um monte de arma em lugares diferentes Pra hora que as balas dele acabam, que nem a nossa acabou, nós não tinha mais bala E eles não acabavam a bala, por quê? Pior, mano, todo lado de tiro, mano Você viu a troca de tiro? Você é louco A troca? Até bomba rolou Pior de vocês tava estourando bomba lá, pelo que eu vi, velho Dinamite, sei lá, aquilo Mano, é bomba caseira Acho que é bomba caseira É bomba caseira, certeza, velho Tem que se preparar mais, dar um tempo aí, estudar bem aí pra nós tá voltando Não, vocês vão voltar, gente Vocês vão voltar, eu não volto mais não Porque eu, até o Zaroia mesmo já foi, cataram ele Cataram o Grinho, o Bonner e cataram eu junto, mano Então, pessoal, é um lugar que eu vou evitar de colar Vou em outros lugares, mas tipo, sobrações Aqui, mano, já salvamos quantas mulheres, a favor? Já salvou três, né, cara Três mulheres, uma criança, salvamos dois, três amigos meus Arriscamos nossa vida, mas conseguimos escapar O vídeo foi grande, mano Não dividiu os vídeos, um monte de gente Viu? No final do vídeo, pessoal, vai ter Recomendação, se você é novo no canal Gente, vai na recomendação, tem um vídeo Certinho, contando como aconteceu do começo Até o fim, e se não tá chegando Notificação de vídeo pra vocês, pessoal Ativa o sininho no YouTube aí Ou também, se serve no Instagram lá É Pinguim LD, segue eu lá Pessoal, que lá todo dia tô postando pra vocês, avisando Tem vídeo novo, todo dia, às uma Da tarde, e segue a rapaziada Que é o Zaroia, como que é o canal Alan QGN Alan QGN, aqui embaixo, ó, tá? Esse nominho aqui, ó Esse nominho aqui, ó Clica lá, gente, escreve lá no canal dele Bonegringo, dá uma fortalecida Bonegringo, gente, ó, esse nome aqui, ó Tá vendo esse nome aqui embaixo? Clica lá Escreve, e lascou aí, caguei Não sei Mas, escreve no canal, deixa que eu lave o vídeo dele Vídeo pancara também Tá participando do vídeo aí A máscou a própria vida Até que senão a gente tá machucado Que que é isso, levou um tapa na boca Como que? Ela tá machucada aí Sério? Vambora Vambora que eu tô baqueando Sério? Eu acho que eu caí lá no chão lá Não quis dar, eu tirotei, velho Catou, sei lá Que você viu o doido lá Pode ser também É, gente, então Vambora Aqui tá segura Aqui, ó, não, tá segura Tá bem distante Três km de AP Pra chegar no nosso carro Pra nós ir embora Porque choveu, galera, no local aqui Não tem como descer na barranca Lá embaixo de carro Porque se descer, ela não sobe Então É isso aí, né Eu vou embora Eu tô me dando desespero Eu tô me dando desespero Eu tô me dando desespero, velho Bom, é sorte pra vocês Que não vão voltar, não Porque eu vou embora E vou com outras lendas Aqui não volto mais Que, graças a Deus, me deram um tiro Você levou, mas levou um raspão Graças a Deus E vai tomar fome E agulhado na bunda E bora Vambora Vambora Com mais um vídeo Foi